Eu poderia ser quem eu quisesse, eu poderia ser um tenor, eu poderia ser um ator, eu poderia ser um artista plástico, eu poderia ser... A gente gosta de brincar de circo, dar tambalhotas, fazer palhaçada, a gente adora imitar os bichos quando é bom brincar, a gente faz a mágica...